Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, eu queria agradecer primeiro ao Murilo por ter me convidado aqui para participar desse evento, meu nome é Vitor Lugo, eu sou major da reserva do exército brasileiro, eu fiquei 21 anos no exército, no glorioso exército brasileiro, tenho um grande orgulho de ter pertencido a essa instituição, eu faço parte da executiva nacional do PSL, são 16 brasileiros que vão votar daqui a pouco para escolher o nosso candidato, decidir se nós vamos lançar o candidato, lógico que vamos lançar, e decidir que esse candidato vai ser o Jair Bolsonaro, foi uma indicação pessoal do Jair Bolsonaro, na verdade ele saiu do bem por causa da desconfiança em relação a essas pessoas que poderiam votar, inclusive tirando ele do processo eleitoral. como aconteceu em 2014, que ele já tinha a intenção de ser candidato e não teve apoio no partido dele, então é uma honra para mim ter sido escolhido, são 16 brasileiros que vão ter essa honra, eles votaram nele, internamente nas conversões porque ele vem a ser o nosso futuro presidente do Brasil, eu sou formado através da academia militar que ele, academia militar das agonhas negras, ele se formou em 67, no começo de 1998, e pretendo ser candidato aí, a deputada federal do Goiás, sei que pelo meu sotaque, você deve estar pensando, mas ele é carioca, vai ser candidato aqui, mas eu casei com a Goiânia, o que vai acontecer com o Patrick daqui a pouco, casei há 15 anos, 13 anos com a Goiânia, meu filho é Goiânia, eu estudei na Universidade Federal de Goiás, fiz direito na Universidade Federal de Goiás, e me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro por uma transferência, mas eu fiz 4 anos aqui na UFG, e servei no Comando de Operações Especiais do Exército durante quase 10 anos em Goiânia. O estado tem boa ligação em Goiás, por isso que eu decidi me candidatar por aqui. Mas o objetivo dessa reunião aqui é falar de mim, é falar da vida do Bolsonaro para cá, eu não sei se em algum momento você vai falar sobre esse assunto, vai ser mais para trás talvez, mas eu vou ajudar na estratégia para trazê-lo aqui, ele já veio a Goiás no ano passado 3 vezes, na última vez foi em Anápolis, para visitar os colégios da Polícia Unidária em Anápolis. Eu tive a oportunidade de ir com ele no final do ano passado, e eu sei que aqui em Rio de Janeiro este é um colégio da Polícia Unidária, que é um projeto maravilhoso em Goiás, 44 anos, que atende a 45 mil jovens, crianças e adolescentes, e o índice, tanto no IDEB quanto no ENEM, que são os índices que medem a qualidade de ensino, para os colégios femininitários, são sempre muito altos, e a gente espera expandir esse projeto aqui, onde a gente protege as nossas crianças, de toda a questão da sexualização precoce, ensina valores para as crianças, vinculados ao civismo, ao patriotismo, e aliado a tudo isso, até o ensino de qualidade. Então, um projeto excepcional, eu estive com o Bolsonaro em novembro do ano passado, em Anápolis, para a formatura de alguns alunos do terceiro ano, no último momento. E, depois desse ano, o Bolsonaro já veio aqui em Goiás uma vez, para o espadinho, o sobrinho dele, ele tem um sobrinho que é cadete da PM aqui em Goiás, lá em Goiânia, e ele recebeu o espadinho, os cadetes, no primeiro ano, recebem o espadinho, o espadinho de Tiradentes e a oportunidade também de participar da cerimônia, foi muito bacana, o cadete de Bolsonaro até é estranho, diferente de ver o nome do, um garoto novo com o nome do Bolsonaro, do futuro presidente. E agora, o prazer novamente é um desafio muito grande, porque existem outros 26 estados, 25 estados, mais o DF, e existem alguns estados que ele nem teve a oportunidade de ir ainda. Então, eu liguei hoje lá para o gabinete, conversei com os assessores mais próximos dele, e o evento 12 de julho está na agenda, mas ainda não foi confirmado. Então, a gente vai brigar, fazer todo o esforço. Estava discutindo com o Murilo mais cedo algumas estratégias para fazer isso, talvez envolver o pessoal do Coelho Militar, ele é muito sensível aos convites feitos por crianças e adolescentes, eu percebo que isso toca muito o coração dele. Já vi vezes dele negar o evento de manhã, e as crianças dele convidavam de tarde, ele diz, não, então eu vou, eu vou porque ele se comprometeu na hora ali e acabou indo. Então, talvez seja uma boa estratégia. E, bom, é isso, não vou falar muito. Queria só agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Vitor Lu, como eu falei, e estou junto com o Murilo. Um grande abraço. Eu vou passar a palavra para o Patrick, para dar um alôzinho para vocês. É pré-federal. Boa noite. Sou o Padre Marcelo. Quero primeiramente agradecer a Deus.